Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, um vídeo mais sobre como manter seu sonho. Hoje, você vai praticar reta com o trampolim. Isso é muito importante. Você vai começar com bolsas luzes, porque os filhos não permitem usar reta até 12 anos. Mas, com certeza, isso vai ajudar quando eles estão 12 anos. Quando eles começam a usar reta, eles já tem tempo para usar reta. E balançar. Ok? Então, você vai começar com uma bola muito lenta. E a Alessandra vai me dar cinco dedos. Eu vou deixar as reta. E vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ao teu. Agora o Mateus. Vamos ao quê? Um, põe ao teu. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos mudar a bola. Agora vamos colocar outro tipo de bola. Um, dois, três, quatro, cinco. Rápido, rápido, rápido. Um, põe a roupa. Um, dois, força. Três, quatro, cinco. Agora vamos mudar para a próxima bola. Agora esse bola é um pouco mais pesado. E vamos. Um. 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 balançar seu corpo, dois, três, quatro, cinco, vamos, Alessandra, vamos, mudançar para esse lado, lado, um, dois, lado, três, lado, quatro, cinco, excelente, go, Theo, bom, um, lado, dois, lado, três, 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 quatro, cinco, excelente, põe as mãos, 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 lado, um, dois, três, quatro, cinco, vamos, Theo, um, dois, três, quatro, cinco, vamos, turn it off, turn it off.